Míria Vartuch, da minha autoria, como me tornei poeta. Hoje me deitei com o luar, bebi do seu fascínio, me tornei escrava dessa luz. Foi tudo tão divino, o universo se deitou comigo em minha cama. Eu soube o que é a eternidade quando a gente ama. Eu entendi, ah, eu entendi toda a grandeza do poeta. Deixei nascer em mim também o pensador, o sábio e o profeta. Ao acariciar estrelas, suaves enredos, rimas verteram por entre os meus dedos. Descobri mistérios que eu desconhecia. Alimentei minha alma de luz e de poesia. Enebriei-me de celestidade. Me tornei poeta. Ah, que felicidade. Eu entendi, ah, eu entendi toda a grandeza do poeta. Deixei nascer em mim também o pensador, o sábio e o profeta. Vocês só me torne logo ali, eu entendi toda a grandeza do poeta. Obrigado.